Porém nada, cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o mar, eu garanto, não falta nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ter pressão Se bora beber cerveja, de tudo no campeão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando, rabetando, esse jeito dessa cava Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando, rabetando, esse jeito dessa cava Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu agarrar com o mar, eu garanto, não falta nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ter pressão Se bora beber cachaça, de tudo no campeão E assim vai Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando, rabetando, esse jeito dessa cava Ela ficou chapada, ela ficou chapada Ela ficou chapada, ela ficou chapada Cuidado que fizeram ele, o que vai É, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau